Oi, tudo bem? Hoje já é quarta-feira à tarde, agora é quase três horas da tarde, eu acabei de chegar, quero mostrar para vocês que eu cortei meu cabelo, agora ficou bem curto mesmo, cortei o cabelo, o cabelo cresce e está bem levezinho o meu cabelo, porque o meu cabelo era muito pesado e de repente ele estava caindo muito e eu resolvi cortar. Agora eu estou terminando de fazer o almoço aqui que eu estou morrendo de fome e eu vou mostrar para vocês um pouco da minha tarde, eu tenho bastante coisa para fazer e eu vou gravar um pouquinho para vocês, eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar a gravar, eu já vou agradecer aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e aos que estão comigo, meu muito obrigada. Mas então é isso, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo de almoço, é bem simplesinho o meu almoço. Aqui eu estou terminando de cozinhar arroz, arroz branco, aqui eu já tinha cozinhado um arroz integral para o José, ele não chegou ainda, que ele foi para outro canto, eu tenho feijão cozido e aqui eu fiz uma carne moída aqui, rapidinho, né, que eu tinha deixado descongelando e aqui tem salada e tomate, como sempre, louça para lavar, estou lavando roupa ali, a minha casa eu tenho que dar uma limpada e tudo que eu for fazendo eu vou gravando para vocês. Agora eu vou almoçar, eu estou morta de fome e daqui a pouco eu volto mais com vocês. Daquela hora eu não fiz mais nada e fui dormir, né, e aí eu acordei faz um pouco de tempo, agora eu vou comer aqui e depois eu vou fazer minhas coisas, agora já é de noite, eu vou gravar um pouquinho para vocês hoje e amanhã e é isso, depois eu volto mais. Então é isso, velho, eu vou tomar banho, dormir até amanhã, né, eu ia gravar só meia tarde no fim, como não gravei quase nada, eu resolvi gravar hoje e amanhã para ficar mais algum conteúdo no vídeo, tá bom? Boa noite a todos, até amanhã. Oi, bom dia, hoje já é terça-feira, agora já é umas 11 horas da manhã, já fiz algumas coisas, eu estou sempre esfugando roupa ali, coloquei, vou mostrar para vocês, coloquei feijão para cozinhar, aqui eu já comecei a colocar água, água morna com fermento para fazer pão, e é isso, vou começar a fazer minhas coisas, vou trocar roupa de cama hoje no meu quarto, quero dar uma ajeitada lá, quero ver se eu tiro a cortina do meu quarto para limpar, para lavar, aliás, né, mais essa cortina aqui, essa cortina daqui e vocês vão acompanhar um pouco do meu dia comigo, fazendo algumas coisas, tá bom? Então é isso, vamos já ter um pouco de ânimo, eu já prendi meu cabelo aqui, eu corto e já prendo, mas eu me arrependi um pouco, mas é isso aí, a gente vai, o cabelo cresce, né? E a gente vai agora fazendo as coisas para hidratar bem ele, para poder ele pegar mais força, estava caindo demais meu cabelo e foi preciso fazer isso, mas então tá bom, então, tudo que eu for fazendo hoje, eu vou gravando para vocês. Oi, boa noite, esse vlog tá assim, sem saber, um dia fala que vou fazer faxina, outro dia fala que vou continuar, e o que tá acontecendo é que eu fiquei doente, gente, ó quem tá aqui, ó, oi, 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 oi. Então, o que tá acontecendo é que eu fiquei doente, hoje, sexta-feira, eu passei o dia dormindo, porque eu não sei, eu fiquei com uma fraqueza no meu corpo, que eu não sabia, não tinha força nem para levantar, o José tinha que me ajudar, e agora eu melhorei, graças a Deus, tô aqui fazendo uma janta, Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Já vou encerrar o vlog Quero pôr amanhã no canal E é isso, vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Fazendo arroz Fiz carne moída ali que é do almoço Fritei uma linguiça O Lohan tá ali Também dormi a tarde inteira, né Lohan? Olha a gente que tá me tirando Você é idiota, dorme Cortou o cabelo Arruma teu cabelo Botei pra lavar O que que você botou pra lavar? Você cortou o cabelo, vira pra mostrar Vira lá, cortou Botou pra lavar o cabelo, Lohan? Olha quem tá ali O look Aí fechei a linguiça Tô aqui sentando o feijão Aqui o feijão É isso, agora a gente vai jantar E eu já vou terminar o vídeo por aqui Uma pessoa perguntou no meu vídeo hoje Se eu gravo quando eu não estou bem Gravo Gravo sim Hoje tava caindo Fala aqui Vem cá Vem cá O que que foi? Hoje tava caindo Cheguei nesse carro Que eu não sei Que que foi isso? Que eu não sei o que Meu Deus do céu Eu levanto aí porque eu tenho que fazer comida pra tu Senão eu tava dormindo Viu só? Então hoje já que ele tá de bom humor Ele vai terminar o vlog aqui pra mim Que não é vlog Termina aí Lohan, vai Deixa eu ir O que mais? Se inscreve O que mais? Deixa o comentário Da hora E agradece quem tá chegando no canal É, quem tá chegando Se inscreveu Se não se inscrever O bagulho fica louco Fala que tá brincando Não tô brincando O bagulho sai de mim Ah, tá Tá brincando Então é isso Muito obrigada pelo carinho de todos os comentários Muito obrigada pelos comentários Você que tava falando atrás de mim ali E é isso Um grande abraço E fiquem com Deus